E aí pessoal, beleza? Aqui é o Isaac e neste vídeo nós iremos continuar com o Detalado Nautilus Pool em Ultimate Ninja V O jogo que é de Playstation 2 E a gente parou aqui exatamente, beleza? Vamos pegar o permisso pra gente ir em direção ao País dos Rios, tá? Vamos lá Aumentar só um pouco, né? Tá, a gente vai ter que ir agora, voltar Porque lá vai ter um homem, né? Muita gente achou que era mulher, mas é um homem, beleza? É porque ele usa só uma roupa estranha, né? Diferente dos outros ninjas Tá, é o seguinte, esse vendedor aqui misterioso Ele tá pedindo pra gente, na verdade é um favor, né? A gente ter que ir lá na caverna da areia pra pegar um pacote Mas é o seguinte, esse vendedor tá nos enganando Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui pessoal Agora sim tá melhor, né pessoal? O jogo... O jogo não O vídeo tinha ficado com a imagem ruim Mas agora tá boa, tá? Tá, vamos lá pra caverna da areia É lá naquela direção Ignorar esses bandidos aqui, né? A cobra da areia fica pra cá, beleza? É lá naquela direção Obrigado. Ae, chegamos. Tá, agora a gente vai ter batalha com outros bandidos, beleza? Não é tão difícil assim. Pessoal, eu vou ensinar uma coisa aqui pra vocês, peraí. Ah, não. Não tá ainda carregado, cara. Tá, mas eu vou... A pele só no Rasengan, né? Ah! 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 Cara, esses ataques do Naruto mal tiram HP, velho, dos bandidos Não, 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 não. Vai! Velho, ou batalha pra ser chato, viu Eu disse que não ia ser tão difícil Porque eu achei que já tava carregado, cara O negócio de eu virar raposa Exatamente Eu vou mostrar isso pra vocês agora, peraí Aí, finalmente, velho Os ataques do Naruto mal tiram HP, velho Seguinte, vamos agora voltar pra aldeia da areia Só que tem mais bandidos ao redor, certo Vou pegar só aqui o baú de Jutsu Agora temos o baú de explosão O baú não, o Jutsu Que acho que é da Tenten Eu acho Tem mais bandidos do que tinha antes, certo Ao redor Pessoal, eu vou cortar o vídeo Até a gente chegar lá Mas antes eu vou ensinar outra coisa pra vocês Como aumentar o chakra e o HP Vocês veem aqui em estado Aí melhoras de estado Aqui a gente pode aumentar o HP e o chakra Mas eu vou aumentar só o chakra Pronto Aí, ó, eu aumentei mais o chakra, tá vendo? Aí eu vou cortar aqui o vídeo Até a gente chegar lá na aldeia da areia, beleza? Aí, pessoal, já cheguei na aldeia da areia Pessoal, por favor, ignora os cachorros latindo Eu não sei por que esses cachorros estão latindo à toa, sabe? Mas fazer o quê? Tá, chegando Vou só aqui aumentar o chakra, beleza Vamos lá pro vendedor E quando vocês chegarem lá Vocês vão ter uma surpresinha Mas Agora sim a batalha vai ser fácil Porque eu vou ensinar uma coisa pra vocês É isso aí Mais batalha Mas eu vou ensinar uma coisa aqui pra vocês Olha só Preste bem atenção Olha só Vocês estão vendo aquela barrinha roxa ali Ao lado da foto do Naruto Quando ela estiver piscando, pessoal Você aperta o R3 O analógico direito, viu? Aí vocês vão virar raposa Dependendo do nível que você tá Se você estiver no nível 4 pra baixo Você tá em uma cauda Nível 5 pra 9 Duas caudas Nível 10 pra cima ou mais Nível 10 ou mais Ignora o que eu disse Você tá em 3 caudas Então eu tô em uma cauda ainda Tô em nível 4 Vamos lá Olha só Aí, ó Eu não disse que ia ser fácil É só você virar raposa, cara Ó, nível 5 Agora eu tô em duas caudas Aí, pessoal Já temos o permisso Agora a gente já pode ir pro Pro país dos rios Eu vou cortar o vídeo Até a gente chegar lá na No deserto Aí, cheguei já no deserto Vamos lá Tomara que dê tempo Meu Deus Tomara que dê tempo Meu Deus Que dê tempo Então, vamos lá Só aqui salvar Ah, não é possível Tá, agora vai acontecer uma costicene Agora isso aí acontece no anime Só não acontece aquela besteira de permisso Simulação 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 Tá, ganha a batalha, ultimate judição normal, velocidade do inimigo rápido. Vamos lá Vamos lá O que é isso? Eu sei que você conhece? employee, né? Me cumprimento. Se você não muda bem, você não consegue ver o que foi? Para você, você não consegue com você. Eu... você é um amigo mesmo, para mim não. Você é um amigo que me fez? Você é um amigo que eu queria te abrigo. Você é um amigo que você fez? Você não consegue ver o amigo que está fazendo? Você não consegue ser um amigo que o amigo está atacado. Você não vai ter que ir Você não vai ter que ir Você não vai ter que ir Eu vou ter que ir Você não vai ter que ir Sim Pessoal, o vídeo já vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like Se inscreva no canal se não é inscrito E foi isso Um grande abraço e até o próximo vídeo Falou